E aí, Gustavo, eu sou o Marconi, seu escritor, vou levar o selo pra cima, vocês vão procurar, tá dentro? Dentro, boa! Opa, saindo o avião em movimento? Opa! E aí, essa galera aí, o que é esse cara aqui? É meu amigo cara! E aí, cara! Contador também! Contador também? Vamos sair do avião então! E aí, manda um recadinho pro pessoal lá! Vamos lá, aspa selva aí! Bora! Aspa selva? Pessoal de Manaus? Manaus, né? Um abraço pra vocês aí também, o que é a galera lá? Carlos, Sanches, Guerreiro... Ah, tá tudo lá esperando? Todo mundo lá! Só tá junto, só tá junto! Só tá todo mundo aqui, mano! Tudo de Manaus? Tudo de Manaus! Vamos lá em terra! Aê, goleô, velho! Então, a gente vai lá em cima! Vai em cima! Valeu, galera! Vamos lá, moleque! Vamos lá! Que bom! Vamos lá! Vamos lá! O que? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.